Nos últimos dias, a notícia de uma reunião do Pantera tomou o mundo da música de surpresa. Não à toa, o grupo está sem dois dos seus integrantes clássicos, considerados por muitos como parte fundamental da banda, os irmãos de Mebeck Daryl e Vinnie Poe. Como muitos canais estão dizendo, eles serão substituídos respectivamente por Zach Wilde nas guitarras e Charlie Benanti, baterista do Anthrax, nos shows que devem acontecer em 2023. E nem todo mundo ficou feliz com essa notícia. Vários fãs e portais classificam a turnê como, abre aspas, tentativa de ganhar dinheiro e até como sendo de uma banda cover. Tentando aparentemente acalmar os ânimos e mostrando boas intenções, Zach Wilde falou recentemente em um festival de música sobre essa reunião. Abre aspas, Quando Vinnie ainda estava vivo, quando os rapazes estavam todos falando sobre fazer isso, eu sempre falei pra eles apenas, claro que eu faria. Se vocês me pedissem, por que eu não faria? Eu vou homenagear o Dime. Seria como esse Noel Reading ou Mitch Mitchell pedindo ao Eric Clapton se ele toparia sair e homenagear o Jimi Hendrix, com o Eric tocando as coisas do Jimi e cantando as músicas do Jimi, e ele saindo como uma celebração ao Jimi Hendrix. E ele estaria homenageando seu colega e tocaria as suas músicas. Eu acho que é uma coisa bonita. E como, quando fazemos os Dime Bash, eventos que homenageiam o Jimi Bag, é uma celebração da grandeza desse guitarrista que foi Dime Bag Daryl. É uma celebração ao Pantera. E é isso que é. Você está celebrando a grandeza de Vinnie e Dime. E você está celebrando todas as montanhas que o Pantera conquistou e destruiu. E ele finaliza contando como se sente em fazer prato.